Eeeh, aiii? Aqui é o Spyder. E hoje, no Gameplay ou Não estarei trazendo o game Medieval Defenders. Isso mesmo galera, game de tower defense, certo, games de tower defense já são bem comuns aqui no canal, então não tenho muito o que falar sobre o gênero né, mas só para lembrar para quem não sabe o game de tower defense, são os jogos onde você defende uma área por base de torres, certo, torres que você pode fazer upgrade e evoluir. Bem, medieval defenders, como o próprio nome já diz, é um game que se trata de cultura medieval, ou seja, você vai usar armas medievais. É um game bem legalzinho, não um game tão bonito, como alguns do mesmo gênero, mas é um game legal, né, foi desenvolvido para Age Flower, e esse game, como outros games do mesmo gênero, são bem difíceis, bem difíceis mesmo. Bem, os grafos são mais ou menos, não possuem muitas torres, infelizmente possuem vários tipos de upgrades, desde upgrades na torre, a upgrades onde você pode melhorar força, isso por fora, sem ser no jogo, você pode melhorar força, a velocidade da torre, pode diminuir o valor da torre, então, beleza, no game você possui torres de ataque, e também possui uma torre especial para fazer dinheiro, e também aumentar a força ou campo de visibilidade das outras torres. Funciona bem sim, a torre tem 2 níveis normais para todas as torres, níveis de ataque 1 e 2, onde aumenta a velocidade de ataque, e para cada torre tem 2 evoluções especiais, 2 evoluções máximas diferentes, cada torre tem essa modalidade. bem, o jogo tem 40 fases ao todo, sim, não é muito mais para esse tipo de game, você pode perder muitas horas em 40 fases, e bem, são 40 fases, só que, se você for destruir ela para os modos normal, normal, easy e difícil, tipo exemplo, normal, hard e o fácil, você vai ter aí, então, 3 vezes o número de fases, e eu aconselho mesmo vocês a comentarem pelo fácil, exatamente, para poder ganhar experiência, poder ganhar suas torres de jogar para o modo normal ou difícil, no normal é bem complicado e bem difícil, é quase que possível, só para vocês terem uma ideia que tem, com qualquer outro jogo de Power Defense, estratégia é essencial, galera, então, beleza, esse foi o game of Defender, é um game bem legal, então, para quem gosta do estilo de Power Defense e gosta de jogos de estratégia, bem, galerinha, esse foi o vídeo de hoje, beleza, então, falou, até mais galera, na inscrição de avaliar o vídeo, deixar aquele like esperto, e se não tá no canal, se inscreva, tchau!